Desempregada e precisando do auxílio emergencial, Verônica teve uma surpresa durante o saque da segunda parcela. A conta estava vazia. Dos R$ 1.200 do auxílio, restaram apenas R$ 0,05. Foram vários saques de diversos valores, desde o dia 27 de maio até o dia 2 de junho, até que todo o dinheiro fosse totalmente sacado. Quando a Verônica chegou na Caixa Econômica, não tinha nada da segunda parcela do auxílio. Eu fiquei sem saber, porque elas falaram que já tinha sacado seu dinheiro de R$ 1.200. E ainda ela falou, Verônica, acabaram de sacar aqui na lotérica agora o restante do dinheiro. Aí eu sem saber quem foi, eu fiquei sem saber, porque também elas falaram que iam me dar uma resposta até agora no Mendeiro. Ou seja, elas também foram informadas ali na Caixa que o saque foi feito em valores pequenos, né? Até que todo o valor fosse sacado. Sim, sim, verdade. É desse jeito mesmo. Aí sacaram de R$ 10, R$ 20, depois de R$ 300, R$ 600. E onde você foi fazer o saque do auxílio emergencial? Na Caixa. Na Caixa. E chegando lá, qual foi a explicação na hora que eles viram que realmente esse valor já estava sacado? Então, ela falou que ia falar com a gerente, falou com a gerente, a gerente me deu esse papel e ficou sem resolver nada. Aí eu vim embora sem saber o que fazer, né? Ô, Verônica, você estava me contando que você é chefe de família, mora você, as duas filhas, agora um neto, um bebezinho de um mês. Você precisando desse dinheiro, como que é? A hora que você chegou lá e ficou sabendo que não... Nossa, eu fiquei entrando em desespero. Minha mãe estava comigo e eu fiquei sem saber o que fazer, porque não é por mim, né? Pelo meus filhos, eu sou mãe solteira, tenho que pagar água, luz, aluguel, gosto de andar certo com as minhas coisas. E contava com esse dinheiro, né? Tinha 5 centavos na minha conta só. 5 centavos que fizeram isso comigo. Não sei quem é, não sei como conseguiram, né? Porque no caos, muita gente está perguntando. Como? Não sei como. Não tem como explicar. Não tem. Não tem. Porque a pessoa ia precisar daquele código que é enviado só para você. Sim, verdade. É pelo código. A moça ainda falou. Agora eu queria entender como ele fez o saque para essa pessoa, sem a minha autorização e sem meus documentos. Né? Como? Porque meus documentos, na mesma hora que eu estava na caixa, a moça falou, Verônica, tem gente sacando agora o restante do dinheiro. Falou para mim desse jeito. Aí eu fiquei sem saber, porque eu estava lá na caixa, querendo sacar meu dinheiro. Você não perdeu nenhum documento, nada? Não, não. Está tudo comigo certinho. Nem assinou algum papel com alguma autorização? Não, não. Diretamente o benefício que eu pegava só na caixa. O dinheiro do auxílio seria usado para pagar o aluguel de 300 reais, a conta de água de 80 reais e a conta de luz de 150 reais. O restante seria usado para comprar alimentos para a família e fralda para o bebê de um mês. Eu nem sei o que eu faço essa noite, eu nem dormi, preocupada com as minhas contas, com meus netos, com meus filhos, sabe? Eu mesmo não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei. Alguns amigos vendo a situação da família ajudaram com uma cesta básica, mas as outras contas precisam ser pagas. É por isso que a Verônica faz um apelo. Se as pessoas tiverem para ajudar, eu de bom coração, eu estou recebendo ajuda de alimento, que eu estou sem alimento, meu gás está acabando, a luz está para cortar, porque não vai cortar por causa do corona, mas a gente tem que pagar, o aluguel. Estou com meu neto pequeno, minha filha está de dieta ainda. As pessoas que puderem me ajudar, eu estou só agradecendo nesse momento. Entramos em contato com a Caixa Econômica para saber o que pode ser feito nesses casos. Tentamos por várias vezes, mas ninguém atendeu. Nosso espaço está aberto à Caixa Econômica para que se pronuncie e também alerte a população sobre esses casos.